Salve, salve GalinhaBR Eu vou estar trazendo aqui uma luta entre o Jock e o Cabecinha Que eu estava assistindo outro dia ai E parece que o Jock deu uma alfinetada no Cabecinha no chat E veio com o time secundário dele ai De Hyo, Shin e Kim né E como ele é um time muito apelativo O negócio não foi bom não Cabecinha Mostrou toda a sua superioridade no combate É o que eu falo Os dois tem um nível muito parecido O que diferencia um do outro São os personagens Os personagens do Jock são mais apelativos O do Cabecinha não né É um personagem que todo mundo sabe né Mas vamos dar um play aqui Cabecinha está no play 2 O Jock no play 1 Cabecinha está de Joi e Ashiro E esquivado de Ralf Que ele está escolhendo E deixou a Marquinha escolher E o Jock está de Ryo Shin e Kim Gosto muito desse A cheira do Cabecinha cara É um cheiro bravo O Ralf nem fala né O Ralf é o meu personagem preferido da Ralf E aí dá 98 E agora ele está sufocando de outros Atalho com barra piscando Atalho com barra piscando Atalho com barra piscando Cabecinha errou ali Troca mais de dois vídeos Ele currou E o Ralf levou Ele não tem nenhum O Ralf O Ralf Bate Ele não tem nenhum Do Cabecinha Embaçado O Ralf Ele vai jogar um terço Tudo bem 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 eu gosto dessa musiquinha do tema do Yashiro maneirinha até agora o Yu está sufocando o Yashiro o Yashiro ainda está frio, andando no cachorro caraca fio toma uma mansacorno e levou o Yoh no cinderô chegando velhinho da cachaça na mão do sabão faz estrago a 98 o ninja joga muito todo ninja 98 cabecinha roubou com firme ali agora acertou 19 no velhinho pulando a farofa é um rolo é um rolo é um rolo um monte aéreo 5 hits na cara eita eita filho errou caraca não pegou se pega filhão eita filho eu ponho é um rolo eita filho é um rolo eita filho que a gente voltou eita o Shiro a gente acabou sendo ah perdeu a chance ali mais do que levou a travesseira nem deixou o cara mentar mandou um monte de cd vendeu cd igual camelô na feirinha e acabou com a boca eles vão e aí e aí e aí ó e aí e aí e aí e aí Ah, o cabecinha rofa Uma roda Deu uma mansa porra Quando eu estou com o especial e finalizou o rio E achei ele muito brabo O vovôzinho da cachaça chegou Vai acabar arriscando Eita filho, vai doer Vai doer Vai doer Falei que ia doer Meu cabecinha leva Sou velho jogado no chão Cheguei no King Falei que ia doer Falei que ia doer Vai doer O joço não saiu direito O cabecinha aproveitou Bom É nessa hora que o chat Deve que estava loucura Esses 3x1 já chegou Eita Agora o joque mudou Botou a Vanessa Kyo Não Ainda não escolheu o jogo Vou esperar Hum Isso ai deu ruim Acho que ele não queria escolher a Vanessa não Será que vai dar um reset ai? É O jogo que não gosta Não joga ele aqui hoje O jogo ele ficou de nada Ih O jogo ta valendo Ta valendo Pra onde escolheu? A gente que vai dar um ataque especial Você tem um ataque especial filho Ah, pulou o cabecinho, aproveitou filho, provou errado já era, passa mal, levou, chegando o Hyo Eita, vai doer, filhão, mandou duplo, bateu muito, eita, vai doer, existe aí na cara do Hyashiro Ah, tem muita mentira de jogo, cara, pra tirar um golpe do cara com um soquinho só, mas o Hyo levou Agora, três, lutou Pegando o HALF Cara do CD da feirinha, com um CD em fútil, finalizou o Hyo Uaah Pegando a Vanessa A voz da Vanessa do Massa, filho Vanessa do Massa, não tem igual Fora que só tem a Vanessa, né Eita, belo confirmando a camisinha Eita, sai bem essa, filho Bateu doído na Vanessa agora Cabecei a M3 no placar Um jogo que repete o time Um 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 Ah, o cabecinho derrou, mas deu tempo e errou de novo. Parece cabeça a bilha, hein? Começa a dar esses erros de amador assim, sei lá, hein? Hum, sei lá, hein? Ah, não, cinderão, mas o resto levou. Lando do rio. Quatro hits, um com o super salmão final, que é de delay, né? Não olhe. Viu, levou o Yashiro, mas apanhou demais, apanhou demais. Pusando o Ralph, né? E a cabeça espertamente deixou e finalizou. Não pulou muito alto, né? Porra de não pegar. Chegando a Vanessa. Olha, confirme. Tchau e benção, filho. A Vanessa não tá dando nada, tá rendendo nada. O cabecinha fez quatro anos pra cá, filho. O que mudou agora, botou o velho King de novo. 6 hits ali, o cabecinha deu. Olha, não adianta falar, cara. Eu sou fã do cabecinha mesmo, sou KB7. Acho que a luta do cabecinha, todas dão boas visualizações e boas luta. Dá bons cortes também, filho. Então assim, quando eu tô assistindo, eu vejo uma luta do cabecinha, eu paro e assisto. E os outros, eu vejo e assisto, às vezes não. Do Ben, quando eu vejo, eu gosto de assistir, porque eu gosto de ver as lives dele. Eu sei que a live dele é engraçada. Live do Ben, nem a luta não, eu gosto de ver ele falando lá, reclamando, xingando. Acho engraçadão. E do cabecinha, filho. Onde ele tá jogando, eu gosto de assistir, porque eu sei que a luta vai ser boa. Ele pode haver no vencer, mas sempre vai ser alguma coisa interessante. Os outros não, é tudo mais do mesmo. Calibre. Calibre também gosta de assistir a luta do Calibre. Calibre joga muito, tá jogando muito. E o cabecinha finalizou. Não, mas ele vai jogar jogando, mas... Mão mágica, porra, minha Mário na luta do Mom mágica... Não, mas ele não tá ficando muita luta por aí, né? Eu gosto muito do Itaku, uma que ele joga. E aí, pronto. 5 hits no jogo 5 hits no jogo o jogo agarrou humm não pegou filhos agora pegou tchau e benção a próxima faz 5 no placar como eu disse se não botar um time apelativo ganha não ganha não é igual pro sabão sabão quando estava vencendo beleza mas quando estava tomando um placar forte ele ia lá e botava ainda pra fazer infinita várias vezes eu já vi várias vezes várias vezes mas eu gostava do jogo do sabão 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 da andy com infinita mas ele jogando com a andy normal é chato sem contar a leona dele leona dele era sem igual o charme e o roxo dele então o boneco chato Mas parece que ele usava até o Shining Gun, sabia a hora certa de mandar magia Se o cara tava lá no final de tela e mandava magia pra lá Se o cara pulava e mandava magia no meio Se o cara mandasse ficar um pouco perto, era magia perto Caraca, parecia que ele adivinhava Pô, era chato ficar assim Tinha que voltar aquele mundo que ele tava Fazer uma luta boa contra o cabecinha 10 hits Vamos ver ela Não vem ainda a cachaça É só uma piscina com o filho Puts! 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 Vai ficar deitado no chão com o Joy filhão Vai tomar carrinho igual o Ben Vai tomar carrinho filho O Joy tem carrinho filhão Puts! O Jock perdeu a boa ali. Agora pegou. O Jock está com 3 barras. Agora vai doer. Tchau e benção filhão. O Jock está com sangue nos olhos. O Jock está com sangue nos olhos. O Jock está com sangue nos olhos. Filmes em inglês? Não falo muito em inglês. Galera. Dá o like e se inscreve no canal. Dá a moral. Valeu. Tentando juntar um dinheiro para montar um PC. Tem que poder botar um centavo ali no Pix. Me ajuda. Qual foi? Dessa vez o Jock não deixou o Jock jogar. Levou. Vote por assistir. É o suficiente para velar tudo no сов. Não da esquerda assim. É isto que vem. No novato global. Está a maiorito número de caixa. O Jock não aproveitou Dessa vez O jogo não está caçando Falei 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 Já Falei Foi Falei Eita Falei Finalmente Eita, a cabecinha agora botou o Július, o José e o Ralf, agora vai batendo um ídolo, o Július com essa luva preta filhão Eita, o Július com essa luva preta filhão, o Július com essa luva preta filhão, o Július com essa luva preta filhão é igual da Marlene e do Ramon, eu não consigo fazer o mistake com todo pelo que o cabecei manda não Eu não consigo mesmo, eu já tentei fazendo pra ti vi um tutorial mas não é fácil FriX Reage Charming A cabeça está pulando em cima do Ryoka, o Ryoka tem tudo que é anti-aéreo que o jogo pode ter escolhido, o Rory ou o Guns, o Ryoka levou. O Gymkenga do Zoi também é bom para caralho. Dá uma nostalgia, o Zoi já levou. Chegando o King, o Montyle pegou, mandou o Gilson. E na farofa o jogo também não finalizou, agora levou o ralph agora O cabecinha sabe, fica bem coladinho, não vai pegar filhão, não vai pegar O ralph leva, começa a faceta no placar Não vai pegar filhão O que é que eu tenho? Hum Ehm, eu falo assim, falo assim, mas fica difícil. Mio já levou o sangue todo de um joio. E uma farol só. Mio levou. Estou jogando de olho. E cabeceiro. Dois feixes na cara do Jules. Pegou um caute ali. Acabou assim que segurou a jogadora do viola. Enfim avisou o viola. Levando o velhinho. Eu acho que deu deva mais um. Mais um pisão ainda. Estava no loop o Joke. Já o Ralph não tem rasteira. Não tem carrinho que é de. 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 A mente tem carrinho. Já o 88 é de. Uma vez eu vouBA Lu. Não tem carrinho que é de. Que moral o Joke. Então exagerar. Osässios vãobed a patacão desse tipo de tareque. Nós vemos que o Satop. Onde joga meu irmão, pode dar moto não lá, do certo do anti-air já é Pegou o anti-air Mas essa hitbox do Luquinha aí é roubador né Pô, tava muito longe cara, o anti-air ainda pegou Cabeça em repete o time Até agora tem que liberar a luta É o que eu tô falando cara, como é que você consegue ter essa visão mano? De tirar o golpe do cara assim Olha a cabeça fazer uma doideira aí hein filho Ah, eu tomou do visto e saiu voado no bapho da cachaça do velho Drogue na área Ah, a cabecinha errou filho E aí Um chute embaixo e a cabeça levou E aí E aí Um chute embaixo e a cabeça levou Chegando o Kim aí caldo só tem o king e a cabecinha tem o ralph vamos ver que a cabecinha arruma aí esse round aí, vamos ver e ainda já é não sei, evite o que levou só dá pro ralph o cara está parado vamos pro celular do chute voltou até agora o que está jogando é melhor vamos lá parou foi pro cabecinha sai do ele deu justo ali o tempo está acabando é foi esse que teve nessa outra aí o jock levou o jock faz 4-1 pra cá está diminuindo a vantagem cabecinha o 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